Pecinho triplo... Olha o pecinho triplo! Que isso! Vários modos para você depositar. Você pode utilizar cartão de crédito, BTC e até boleto bancário. Agora você não tem nenhuma desculpa. Boa sorte! Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Venda suas skins e receba seu dinheiro de forma rápida e segura. Com pagamento à vista para qualquer banco. Acesse agora blakestore.com Não se engana. Olha o Poison agora. Porra, aí você tem que estar confiante, hein, malandro? Ruxando casinha de AW, velho? Porra, aí não, mano. Porra, velho. Que isso! Três kills com o Poison. Você jogar até o momento aí um passeio, mano. Um passeio. Mi BR, um complexo de 10. O Poison já derruba o primeiro. O Rush. Que isso, Rush? Nossa Senhora! Ou não! Ou não! Não tá pegando os tiros, mano! Tem kit? Tem... Não! Clica! 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 Mano, se ele tivesse kit, teria dado tempo, velho. Pedele, C4 plantada. Ah, mula do escuro! Graças a Deus, uma mula do escuro! Porra! Tava precisando aí, velho. Tava precisando dessa mula aí, velho. Tá? 2x1. Pouca vida. Nem fudendo. Com 13 de HP, o cara pegou 4 kills. 4 kills! 4 kills, mano! Porra, velho! Inacreditável, velho! Inacreditável, velho! Olha o Fallen, beleza! O Fallen pegou o Rush lá no Bombear. Vai girando o Poison. O taquinho. Beleza, KNG! Não dá pra voltar agora. Só se queimar. Dá pra voltar. Mais um. Olha o KN! Olha a jogada do KN! Aprende com o King, mano! Aprende! Velho, saiu com 4 de HP, velho. O Poison pode ser ligeiro. Mas o KN também é. Um slow motion. Replay ao vivo, Poggers. 6 Complex 2 MiBR. Já acabou nada, velho. Não acabou isso aqui, velho. Tá longe. Tá longe do fim. Olha o Myr. Pegou a primeira kill. Pegou a segunda kill. Deixou o Poison zoado. Vem a Flash. Bora, verdadeiro. Não entregue isso, não. Tá com a X2, pelo amor de Deus. Isso! 4x1. 7 engana. O Fallen é bom, mano. 7x3. Aos poucos nós vai voltando, velho. Aos poucos nós vai voltando, velho. Aos poucos. Aos poucos nós vai voltando, velho. É isso, velho. É isso. Beleza. O KN era o único que tava de arma. Ele puxou uma tensão no Bombe A lá no fundo. Agora é torcer pro Obo dar uma entregada nesse Bombe B, velho. É isso, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, o Yuri tá chegando, adeus, Poison. 1x1. Já sabe, o Yuri pegou a informação, o Cacerato passou pra ele, falou, mano, o cara tá na ligação, abriu pra ele. Isso, Yuri! Boa, moleque! Porra, vai trocar tiro com o Yuri de frente, vem com o FIG, dinamarquês ruim. É isso, mano, é isso, velho. Dupla forte e o rato, velho. Onde tem Clutch de Cacerato? É ele, Easy for Cacerato. Quem é Poison, velho? Cadê agora o hack do Poison, mano? Não existe, velho. Fúria 3, Complex 7. É esse tipo de round que põe a gente no jogo, mano. Porra, meu coração, simples ali, ó. Nem, mano, ele nem, nem suou por esse... Primeiro mapa, o Art veio, hein, velho, ó. Ó, o Art veio, hein. Aí, o Art, é isso que tá faltando, velho. Cachorrada do Art. Só que, em devolução... Pô, a Cacerato. Cacerato já W, pega a primeira kill. Mesmo assim, B é dele, C4 plantada. 4x3. O Art tá presente, o Art voltou do L. Fez a smoke, ele precisava se preocupar só com o lado. Vem a Molotov. Ele começa a queimar. Vem o Obo. Ficou que o fácil pro Obo. Ele escutou o Art queimando na Molotov. 3x3 agora. Vem o Plant. O FURIA tenta entrar no Bomb. Na hora que tinha um jogador plantando, era Fake Plant. Só sobrou o Henrique. Complexidade... O Bomb já foi planejado. Meu amigo, que round tranquilo, né, velho? Nossa Senhora. Tinha duas adáulhas mesmo na mão do qual, velho? Tinha, velho? O Poison, boa movimentação. Olha aqui o do Poison. Tem hack de movimentação também? O menino se movimenta bem, mano. É de... Ai, acabou, mano. Ah, velho. 3x5. O Poison pegou 2 kills. Doeu. Era aquilo, velho. Oh, FURIA... FURIA até o momento. Calma. Ah, 3 kills pro Poison, mano. 4 kills pro Poison. Meu Deus. É nossa, C4 plantada. Valeu a pena. Ó, um jogador nosso morto pela... Nossa, 3 HE, 2 HE no bomba. Isso é louco. Mata o primeiro Vini. Mata o segundo Vini. Vem mais um Vini. Já vem mais uma kill pro Vini. O cameraman tava em Nárnia. Parecia que era o Arte matando. Mais outra kill. Faz seu nome, Vinão. Vai ser... Deixa pra ele. Deixa pra ele. É meu, é meu, é meu. Vini, 5 kills no pistol, mano. Ele joga com a resolução f*** ótimo, né? Num round, num segundo round, em que o outro time força. Já é um ótimo começo de round sem o Poison. O Cacerato pega o segundo. É treidado. Configue tá na pedra ali do fundo. Ele está em dúvida, segundo, né, velho? A existência dele nesse round. Se ele é um cara que tá num lugar correto ou não. O Vini já toma a primeira escaltada. 3x4. Já vem também a escaltada no Arte. Já vem a escaltada no Yuri. Meu Deus. O cara deu três tiros de scout. Acertou todos. Já cai o Arte. 3x2. Toma cuidado. Toma cuidado. Vai virar. O FURIA vai virar pro Bomb B. Estamos indo pra B. Dois jogadores foram marcados ali com a scout. Eu não vou sair, mano. Eu não vou sair, velho. Porra, não tem, velho. Vai dar bom. Calma, velho. Olha lá. Olha lá. Já... Ah, meu Deus aí, ó. Peço perdão pelo vacilo aí, velho. É inacreditável. Segundos. O Arte já pega a primeira kill em cima do Poison. O Poison é o solo Bomb ali no ar. Tem que tomar cuidado, Vinão. É isso. Boa kill. Segunda. Terceira. Faz seu nome. Faz seu nome. Quatro kills ali, ó. Tirou na unha do calcanhar. FURIA 4, Complex 1. Beleza, Henrique. Beleza, Cacerato. 4x3 agora. O Poison tá com 2 de HP. Eles tentam a entrada no Bombear. Até o momento. 3x3. Config fica com meia vida. O Vini já mata o Blame F. Config começa a ser alvejado. Mais uma kill pro Vini. Config com 16 de HP. Um sonho e um abalo. FURIA 10. Maravilha. Não morreu ninguém do FURIA, mano. Especialistas. Bomba plantada. B é nosso. O Henrique tá no Secret. Breaking Bad, perdão. Cacerato que tá ali no Secret. Vamos ver. Vai ter que achar a cabecinha. Pega o primeiro. Pega o segundo. Cacerato 2x2. Só ter calma. Poison emblem F. Cacerato Henrique. O Jacareta de AW. Ele tá pronto pra dar o bote. Vem chegando. Em cima, embaixo, em cima. Mais uma kill pro Henrique. Só sobrou o Poison. Ele tá ali, ó. Tentando defusar a bomba. Eita! Complex de 9. Opa! Complex de 5. FURIA 9. 2x4 pra conta. Henrique Cacerato. Monster do duto. Cacerato também no terra. Vai ter que ser na bala, irmãos. Vai ter que ser na bala. O Arte já saiu do duto. O Cacerato pega a primeira kill. Sabe que provavelmente é no bombe. Já viu. Agora os dois juntos. Um de cada lado. Config tá preocupadíssimo com o Cat. Campa é deles. O Henrique não acertou o tiro. Agora o Cacerato. Duas kills. Já vem aqui em cima do Henrique. 2x3. Yuri e Vini contra Config, Poison e Blame F. O FURIA ainda tem um dinheiro bom. Caio um por um. Yuri contra Config e Blame F. Pega a kill. Ai! Nossa! Eles abriram juntos, velho. 14x14. Tudo igual. Alguém vai pedir um pause. Haja coração, Brasil. Matchpoint. Ponto para a final. FURIA 15. Com o Plast 14. A melhor arma que eles têm é galhar. Eles vão pro Rush. Caiu o primeiro. Caiu o segundo. O Rush. Má terceiro. 2x1. 2x4. 2x1. Meu amigo. Pode comemorar, velho. Pode comemorar. Segura. Segura. É a volta da vitória. Calma. Não? Ainda não? Calma. Segura. Segura. Sem jurumelar. O Poison é perigoso. Ele contra Yuri. Cacerato e Arte. Você ainda... O Poison é perigoso. 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 Obrigado.